Sra. Mineiro passando aqui, estamos em Israel, estamos em Jerusalém. São 20 pessoas de Teresópolis aqui, 103 pessoas do Rio. Esse aqui é o hotel que a gente está, a gente já está há três dias sem poder sair. Desde que começou a guerra, realmente, a gente não pode sair do hotel, né? Por causa da Prefeitura de Jerusalém, Consulado Brasileiro, a gente está respeitando, né? Para manter a segurança. Hoje, por dois momentos, a gente teve que ir para bancas, para três níveis abaixo do solo, porque teve sirene, alarmes e bombas estourando no alto, né? E Israel intercepta os foguetes, mas Deus tem nos guardado. Quero agradecer a oração de tanta gente, a oração dos irmãos, a oração de muitas mensagens, pessoas de Teresópolis, do Rio, do Brasil inteiro, mandando mensagens, ligando para a gente. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Amanhã a gente sai daqui. Nosso voo está marcado para terça-feira, às 11 da noite. A Companhia Aérea confirmou. Gente, o Consulado entrou em contato com a gente. Os aviões da FAB já estão vindo, só que a prioridade são para pessoas que não têm bilhetes emitidos. E a gente, a Companhia Aérea confirmou. E se Deus quiser, amanhã a gente volta no voo. E quarta-feira a gente já está no Brasil. A situação em Israel é tensa, realmente, muito tensa, muito alarmante. A gente está a 100 quilômetros, realmente, da faixa de Gaza, onde a guerra está realmente bem, onde é a guerra, né? Mas eles mandam foguetes para todos os lugares de Israel. E estourou foguete aqui, hoje de manhã caiu um foguete a 10 quilômetros de distância da gente. Mas, realmente, estamos sendo guardados por Deus. Nunca vimos a mão de Deus tão perto, nunca passamos por uma situação como essa. E, realmente, é ter paz em meia-guerra. É fazer de Deus a nossa segurança. Dele a nossa esperança. Segurar nas suas mãos. E ore por Israel. Ore por Jerusalém. Ore por nós. Ore por todos os brasileiros. Para que a gente volte em paz e segurança. E que a paz reine nesse lugar, de alguma forma. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Diário. Obrigado a todo mundo aí. Beijo no coração. Já, já estamos de volta.